Eu penso muito no que me disse, Iro. Realmente, algo de misterioso na morte da Luna. Você tem me dado muito apoio. Posso lhe pedir uma coisa? Do que se trata? Solte os cabelos. O quê? É tão bonita. Mas anda sempre com o penteado sério. Vamos, solte os cabelos só para eu ver como é que fica. Posso? Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no teu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração e já era momento de se gostar. Quando eu rotei por mim, nem tentei fugir, do risco que me prendeis, dentro do teu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha pra ficar. Foi assim como ver o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar. Todo azul do mar. Daria pra viver todo azul do mar. Pro спасибо! Obrigado! E aí, vamos lá! Obrigado.